Eu tenho um alerta para você. Continue aqui comigo para descobrir como transformar a sua vida e dos seus pacientes com uma simples prática integrativa. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a doutora Ana Carolina Pulga, mãe da Biomedicina Estética e precursora da Saúde Estética Integrativa no Brasil. Você, profissional da saúde, sente que chegou a hora de transformar a sua vida? Está insatisfeito, insatisfeita e não sabe para onde ir? Está cansado das longas jornadas de trabalho atrás dos balcões de farmácias, das rotinas exaustivas de laboratórios, hospitais, clínicas e quer conquistar mais independência financeira e profissional? Ou se sente limitado, quer aumentar o seu leque de atuação, de procedimentos, mas busca outra alternativa além de atuar na estética? Eu quero te apresentar um caminho diferente, que provavelmente você ainda não tenha se atentado para essa possibilidade. Aqui está a sua grande oportunidade de dar o passo que faltava. Cerca de 40 mil profissionais do Brasil e do mundo já mudaram suas vidas e dos seus pacientes através dessa incrível prática. Eu vou te mostrar um caminho diferente do que certamente você tem feito. apostar em algo variado, que você nem desconfia. Algo realmente significativo e ao mesmo tempo simples, acessível, objetivo e ao seu alcance. Eu quero que você conquiste mais liberdade financeira, se sinta realizada profissionalmente, capaz de tomar as suas próprias decisões, ter mais tempo com a sua família, mais tempo para viajar e mais tempo para cuidar de você. Quero que você veja seu consultório lotado, sua clínica lotada, seus pacientes felizes, com mais saúde, sem dor, voltando às atividades normais deles. E hoje, apenas uma coisa te separa dessa realidade. Não é nada excêntrico, extravagante. É uma faísca que já existe aí dentro de você. É uma mudança que se você não fizer, você vai continuar insatisfeito, sem saber para onde ir e o que fazer. Enfrentando longas jornadas de escala 12x36, dependendo de passar noites e noites atrás de balcões de farmácias, bancadas de laboratórios, em plantões hospitalares e trabalhando de clínicas em clínicas, disputando vagas, prestando concursos e mais concursos, sem nunca ser chamado. Não estamos falando aqui só de uma mudança de vida. Conseguir ganhar mais e ter mais sucesso, mas sim de satisfação, realização e reconhecimento profissional. Em poucos minutos, eu vou te revelar aqui, de graça, como fazer para que essa nova oportunidade funcione a seu favor. Você vai ver que é algo que você pode aplicar na sua vida, na sua profissão, na sua casa, na sua rotina, e possa afirmar que vai funcionar independente da sua idade, do seu tempo de formado ou do tempo de experiência com a sua profissão. Eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas eu te peço um voto de confiança. Não pelos meus 25 anos de formada, orientando profissionais nas minhas 26 escolas espalhadas pelo Brasil, mas por estar falando de algo reafirmado por instituições renomadas do mundo e por eu mesma já ter transformado a minha vida através disso que eu vou te oferecer agora. E eu quero te fazer uma pergunta. Está pronto para alcançar o sucesso profissional e a independência financeira? Você está pronto para ter mais controle da sua vida e das suas finanças? Está pronto para ter uma vida melhor, com mais plenitude e reconhecimento? Se sim, antes de mais nada, você precisa entender tudo sobre essa prática que eu vou te apresentar. Milhares de pessoas, incluindo eu mesma, conseguimos perceber que o verdadeiro sucesso e realização só vieram após sairmos da nossa zona de conforto e abrirmos o nosso leque de atuação, sem abandonar a profissão que escolhemos para a nossa vida. É cientificamente comprovado que este conhecimento que eu vou compartilhar com você, quando bem aprendido, é bastante eficaz e benéfico. Por isso, é capaz de trazer a transformação que você tanto busca. Nos meus anos de atuação, eu desenvolvi uma metodologia de ensino que é considerada a mais confiável, segura e eficiente. E eu quero compartilhar com você minhas principais dicas para transformar a sua vida, assim como cerca de 40 mil profissionais da saúde já fizeram. Você não precisa investir o seu dinheiro em cursos e mais cursos para se tornar um profissional qualificado, reconhecido, com independência profissional e financeira. O meu curso é o suficiente para te dar a autonomia que você procura. Eu não quero que você precise esperar meses e meses para colher os frutos, os resultados e ver efetivamente a transformação da sua vida. Todo o meu curso foi desenvolvido de forma para que você não tenha dificuldade nenhuma de colocar o seu aprendizado em prática o mais rápido possível. Há 15 anos, criei uma instituição de ensino que vem transmitindo os princípios dos meus métodos e proporcionando uma importante mudança na vida dos profissionais da saúde no Brasil. Minha instituição, o NEPUGA, faz parte da FAPUGA, que é reconhecida pelo MEC. Além de tradição nos mercados da saúde estética integrativa, temos também o certificado mais valorizado e respeitado no Brasil nessas áreas. Os melhores profissionais estéticos e integrativos espalhados pelo país que já alcançaram sucesso e reconhecimento profissional iniciaram sua jornada aqui no NEPUGA. Essa incrível prática integrativa que eu estou prestes a te oferecer tem recomendações comprovadas e já é utilizada por diversos países, promovendo saúde e ajudando a combater mais de 250 tipos de enfermidades, como infecções, dores agudas e crônicas, Alzheimer, Parkinson, obesidade, problemas metabólicos e até doenças degenerativas e autoimunes. Dá uma olhada nesse estudo de um hospital espanhol que associou o uso dela ao tratamento de quimioterapia e conseguiu melhorar a oxigenação dos tecidos e, consequentemente, a recuperação desses pacientes. Essa prática desempenha um papel muito importante na saúde das pessoas, pois pode ser usada sozinha ou integrada a outros tratamentos, tanto na saúde em geral como na saúde estética. Além de te transformar em uma referência para os seus pacientes, que vão sair da sua clínica, do seu consultório mais felizes, saudáveis, sem dor, com a capacidade de retomar as suas atividades diárias com qualidade. E todo esse aprendizado, esse conteúdo, vai poder ser acessado em uma plataforma online, como assistir uma série de Netflix, só que da saúde integrativa. Isso mesmo, adaptei o ensino dessa prática mundialmente respeitada para que você possa aprender online, de onde estiver. Você pode assistir a qualquer momento, do seu computador, do seu celular, do seu tablet e de qualquer lugar, em sua casa, no seu consultório, em sua clínica, de acordo com a sua disponibilidade. A partir de agora, você já pode clicar aqui embaixo e garantir a sua vaga no curso de osomioterapia mais reconhecido no Brasil. Temos também o curso Prático Presencial. Este curso é um complemento para você que deseja ter uma vivência em pacientes reais, em uma de nossas clínicas escola e com supervisão de profissionais experientes. Você pode agendar o seu melhor dia e ir na unidade mais próxima da sua casa, colocando em prática todo o aprendizado do curso online. Pois essa prática lhe dá segurança para atuar e dicas essenciais para o seu dia a dia com os seus pacientes, abordando as diversas aplicações com osomioterapia. Então, não perca essa grande chance de mudar de vida e se tornar um osomioterapeuta, preparado, reconhecido e experiente. Você quer continuar como nos últimos anos? Pulando de emprego em emprego, passando longas horas atrás dos balcões de farmácias, enfrentando plantões e plantões hospitalares, trabalhando de clínica em clínica para outras pessoas, sendo sempre o funcionário e nunca o chefe? Nunca tomando as redes da sua vida? Ou você quer ter a chance de mudar tudo isso? Só depende de você. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga enquanto há tempo. Espero te encontrar no nosso curso online que vai mudar a sua vida. Um grande beijo e saudações estéticas integrativas.